Música Estudantes de uma universidade particular na capital levaram um grande susto na manhã desta segunda-feira. O princípio de incêndio gerou tumulto e estudantes acabaram feridos. O corpo de bombeiros controlou a situação que foi ocasionada por um curto-circuito. O sinistro aconteceu por volta das nove da manhã no segundo andar do bloco D da universidade, onde funcionam os cursos da área de saúde. Um curto-circuito em um ar-condicionado instalado em uma das salas teria provocado o princípio de incêndio. O cheiro de queimado se alastrou e os estudantes invadiram os corredores na tentativa de sair do prédio. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, havia um pequeno foco de fogo, que foi debelado com facilidade. Com certeza foi um curto-circuito no ar-condicionado. Já foi também chamado o técnico de eletricidade aqui do pavilhão, que estará atuando junto com a equipe de perícia do corpo de bombeiros para verificar a situação e não ocorrer mais riscos e nenhum acidente a posteriori. Segundo o corpo de bombeiros e a administração da universidade, não houve feridos. Mas estudantes relataram a nossa reportagem que pessoas acabaram se ferindo durante o tumulto. Acadêmicos teriam sido pisoteados. Um deles, inclusive, teria quebrado a perna. Os primeiros socorros foram realizados por professores. Em seguida, as vítimas foram atendidas pelo SAMU. A saída foi bem perturbada, porque falta de algumas informações. Alguns alunos não sabiam muito bem. A gente ficou sabendo porque abriram uma sala, uma menina da nossa sala abriu a sala. E aí que a gente foi se dar conta que estava tendo incêndio. Teve alguém? Ficou machucado na hora do tumulto? Meu colega ficou. Ele, ao cair, saiu lá para seguir a alimentação. Ele ligou dizendo que não estava conseguindo mexer a perna, que estava doendo muito. Ele caiu? Caiu. O bloco D foi totalmente esvaziado e a área isolada. Os estudantes demoraram a organizar seus materiais depois do tumulto. Quem permaneceu por mais tempo usou máscaras. Os alunos também contam que o alarme soou baixo e dificultou a compreensão de algumas turmas. Ouvimos, mas estava muito baixinho. Ninguém estava conseguindo identificar o que era. Até mesmo a professora não sabia o que estava acontecendo. Achamos até que era, a professora achava que era intervalo. Em nota, a União Educacional do Norte, Uninorte, informou que o princípio de incêndio aconteceu no evaporador do ar-condicionado da sala de apoio de multimídia. A Uninorte informou ainda que a sala estava vazia, que não houve vítimas e que está no aguardo do laudo oficial do Corpo de Bombeiros. Legenda Adriana Zanotto